Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula número 8 do curso de aprendizado de máquina. E nessa aula nós vamos falar sobre dois classificadores, o LDA e o QDA, que são bastante relacionados e a gente vai ver aí muitas ligações entre esses dois classificadores, classificador naive base e noções de distância que a gente viu várias aulas passadas. Lembrando que todo o material está disponível aqui no Git. Então, o LDA, ou também chamado de Linear Discriminante Análise, e o QDA, também chamado de Quadrática Discriminante Análise, são dois classificadores bastante clássicos. A maioria dos livros clássicos de aprendizado de máquina vão trazer eles. E a diferença dos dois é que um tem uma superfície de decisão linear, ou seja, uma reta ou um hiperplano, enquanto que o QDA vai ter uma superfície de decisão quadrática. A gente vai ver isso mais para frente. Esses dois classificadores, eles são atrativos por N motivos. No meu ponto de vista, a maior atratividade desses classificadores é a inexistência de hiperparâmetros. Eu não tenho nenhum hiperparâmetro a ser ajustado. Vocês lembram lá no KNN eu tinha o K. Eu tinha a distância, a função de distância que eu tinha que definir. Eu tinha pelo menos dois hiperparâmetros fora o resto. No classificador de centroide mais próximo, também tinha a função, pelo menos a função de distância a ser setada no classificador de centroide mais próximo. Aqui nós estamos trabalhando com um classificador que está mais parecido, na verdade muito próximo de Naive Bayes, ou seja, eu não tenho hiperparâmetros a serem setados. Apesar disso, eles trabalham bem na prática. Então, eu acho que são dois classificadores que não podem faltar de jeito nenhum na análise dos seus dados. Se você for fazer uma seleção de classificadores, com certeza o LDA e o QDA estariam lá dentro. São inerentemente multiclasse, então diferente do SVM, onde eu preciso fazer um sistema de um contra todos, aqui eu não preciso. São facilmente computados, no sentido de que o cálculo deles é relativamente simples e não precisa de muitas otimizações, a não ser algumas inversas. E tanto o LDA como o QDA, eles são derivados de modelos probabilísticos. Então, a gente já está levando isso aqui um pouquinho para a análise bayesiana que a gente viu na última aula. Vamos lembrar um pouquinho, então. Então, a probabilidade de um determinado evento ocorrer, dado por PDA, já vimos totalmente, né? Uma determinada variável tem uma PDF, uma distribuição de probabilidade, uma probability density function, dada aqui por PX. Lembrando que o X aqui não está negrito, então é uma variável só. E se, na verdade, eu tiver um vetor de variáveis, né? Então, eu posso escrever probabilidade de ocorrer X negrito, que é um vetor. A gente viu também lá em Naive Base a questão de probabilidades condicionais, né? Então, a probabilidade condicional de acontecer o evento A, dado as evidências B, que já aconteceram, né? Que a gente lê, né? Qual a probabilidade de A, dado B? Ou, dado B, qual a probabilidade de A? A gente lê dessa forma. No nosso caso, a gente pode, obviamente, alterar o A e o B aqui, para facilitar o entendimento, a formulação, né? Hora de ler a fórmula. E o meu X, o meu A, né? Vira um Xzinho e o meu B vira um Azinho, né? Só uma forma de reescrever isso aí. Qual é, basicamente, a probabilidade de, dado que é de uma classe A, de uma classe qualquer, eu ter essas características, certo? Qual a probabilidade de, sendo homem, a pessoa ter 1,70 de altura? Basicamente, essa é a resposta para essa formulação aqui, tá? E o que vocês podem perceber de cara, vocês vão lembrar bastante lá do NaiveBase, é que essas probabilidades condicionais de cada classe, né? O Class Conditional Probabilities, elas são estimadas, né? Elas são estimadas a partir das medidas que a gente vai ter. Então, imaginem a seguinte condição. Primeiro, vamos reescrever aqui, né? Então, a probabilidade de, dado a classe ômega I, eu possuir um determinado vetor de característica X. Ah, professor, como é que eu pego isso? Bom, vocês devem lembrar bastante lá do NaiveBase, mas isso aqui é respondido simplesmente por aquela tabela que eu tinha, né? Vocês lembram lá do NaiveBase, eu tinha uma tabela, que daquela tabela eu fazia essa tabela de contingência aqui, essa tabela de contagem, né? Então, vamos pegar uma classe qualquer aqui, classe ômega I, vamos pegar a classe Yes, né? Porque a tabela era se eu jogava tênis ou se eu não jogava tênis, né? Então, eu tinha duas classes, que era Yes e No. Tá, para a classe Yes, qual é a probabilidade de eu ter um determinado vetor de característica, ou uma característica? Então, para a Yes, eu tinha dois nonos de probabilidade, né? Duas chances entre 9 de ter sol. Então, para a Overcast, eu tinha quatro entre 9 de ter sol. Para a Rain, eu tinha três de 9 de ter sol, né? Então, dado um vetor em determinada classe X, eu consigo descobrir um vetor aí de probabilidades, né? Nesse caso aqui, uma distribuição binomial, e nesse caso aqui, uma distribuição normal, né? Que pela normal eu tenho a probabilidade, e aqui também uma distribuição binomial. Ok? Então, eu tenho um vetor. Uma, duas, três, quatro características, né? Um vetor de quatro. Beleza? Então, eu acabo estimando, né? A partir de uma determinada classe, as nossas probabilidades condicionais, condicionadas, né? A palavra condicionais vem daí, né? Dado que a condição que ele é homem, qual é a probabilidade dele ter um 1,90? Ok? É a nossa probabilidade classe condicional, né? Condicionada à classe, no caso. Que a gente representa, a gente pode representar através desse gráfico aqui, né? A gente tem as amostras, e a partir das amostras, a gente pode estimar aí uma determinada distribuição, isso que foi feito aqui, né? Para a temperatura e para a umidade, ou simplesmente pode fazer essa tabela de contagem aqui. Ok? Só que para a classificação, a gente quer o contrário, né? Para a classificação, a gente mede o vetor X, e depois pergunta, dado aquele vetor X, dado que a pessoa tem 1,70 de altura e 64 quilos, qual é a probabilidade de pertencer à classe ômega Y? Então, veja que a gente muda, né? Antes a gente tinha a probabilidade de X dado ômega Y, agora eu quero saber a probabilidade de ômega Y, a probabilidade de ser da classe homem, dado um vetor de características. São duas perguntas diferentes. Qual a probabilidade de eu ter uma altura 1,80, dado que ele é homem? Qual a probabilidade de ele ser homem, dado que ele tem 1,80? São perguntas diferentes. Certo? E essa é a ideia de classificação, é muito clássica, né? A gente já tem visto aí a várias aulas, é dado um determinado ponto, esse ponto pertence a vermelhos, ou pertence a verdinhos. Essa é a ideia de classificação. E a ideia de classificação tem muito a ver com essa pergunta aqui, né? Qual a probabilidade de ser da classe ômega Y dado algumas características? Se eu variar o Y para vários Ys, né? Classe homem, classe homem dado características, classe mulher dado características, eu vou ter uma solução. Então, olha só. Os exemplos de treinamento, elas nos dão esta probabilidade aqui. Probabilidades condicionais. Classe condicionais. Essas aqui são muito fáceis de eu calcular dado a minha tabelinha, né? Através dos meus dados, eu monto essa tabelinha e eu sei as probabilidades. Ah, qual é a probabilidade de quando eu for jogar o vento ter vento? São três nomes. Então, esta probabilidade aqui é muito fácil de eu conseguir porque eu consigo derivar ela direto dos meus dados. Mas a gente quer esta probabilidade. A gente quer a probabilidade de pertencer à classe da ômega Y dado o vetor X. E a gente viu, eu expliquei para vocês, né? Essas duas coisas são diferentes, mas elas são relacionadas pelo teorema de Bayes. Não vou entrar aqui no teorema de Bayes. Você pode voltar ali na última aula para entender como é que essa relação ocorre. A gente simplesmente vai reescrever o teorema de Bayes nesta fórmula aqui de baixo apenas trocando a probabilidade de A pelo ômega e a probabilidade de B pelo X. Ok? É a mesma formulazinha, só troquei as letrinhas para ficar mais fácil o entendimento. A gente sabe que X é vetor de características e a gente sabe que ômega Y é classe. Classe ômega 1, ômega 0, ômega 1, ômega 2, etc. Então, a gente tem, né? Voltando lá um pouquinho de revisão de Naive Bayes, o P de X dado ômega Y é a nossa probabilidade condicional de classe ou também chamado de likelihood. Em tradução para português, likelihood seria verossimilhança, tá? Então, se vocês pegarem algum livro, algum material em português e verem verossimilhança, é esse termozinho aqui. Aqui nós temos a probabilidade a priori. Então, qual é a probabilidade a priori de uma pessoa ser homem? Sem eu saber absolutamente nada. No Brasil, a gente sabe pelas estatísticas do IBGE que tem 52% de homem e 48% de mulher. Então, a probabilidade a priori da pessoa ser homem é 52%. porque eu conheço esse dado. Normalmente, a gente ignora ele porque a gente imagina que as probabilidades a priori são iguais, mas ela pode existir. Aqui a gente tem as evidências que a probabilidade de acontecer um evento qualquer ou a probabilidade de eu medir uma pessoa qualquer, seja homem ou mulher, e ela ter 1,60 de altura. Isso não vai interferir no nosso cálculo porque ela indifere se é homem ou se é mulher. E aqui a nossa probabilidade que a gente chama de a posteriori, que é a probabilidade de dado que uma pessoa tem 1,60 de altura, ela é homem ou ela é mulher. Ok? Então, é dessa forma que a gente lê aí as formulazinhas. E a estrutura do LDA e do QDA ela se baseia muito nisso. Então, a gente vai fazer o quê? Vai mensurar o likelihood ou as probabilidades condicionais. Vai mensurar isto aqui. A gente vai mensurar também a probabilidade a priori que é este cara aqui. E depois a gente, usando essas duas coisas, a gente só precisa disso, a gente vai receber um novo padrão, calcular a probabilidade a posteriori para cada classe e classificar aquele ponto como centro da classe com probabilidade maior. Aquele argmax que a gente já comentou em algumas aulas passadas. E depois eu volto aqui. Mais especificamente, mais especificamente, o modelo LDA e o modelo quadrático o nosso likelihood é sempre, sempre modelado como uma gaussiana multivariada. Aqui está o pulo do gato. Porque aqui para o LDA e para o QDA a gente imagina que os nossos dados seguem uma distribuição gaussiana. vocês devem lembrar lá na aula do Naive Base nem sempre isso era verdade. O dado podia ser binomial, podia ter uma distribuição diferente da gaussiana. Enfim, eu poderia trabalhar com várias distribuições. Inclusive, eu vou fazer mais um vídeo depois daquilo para a gente colocar isso em números exatamente como é que funciona o Naive Base para outras distribuições. no caso do LDA e do quadrático sempre vão ser distribuições normais, gaussianas. Ok? Para quem não lembra a formulazinha, né? Então, a nossa distribuição lá do nosso likelihood, a nossa probabilidade condicional é uma gaussiana. Nesse caso aqui uma gaussiana, obviamente, uma gaussiana 1D. Ok? Vamos reescrever essas formulazinhas. Ficou um pouco ruim aqui a impressão, mas vamos reescrever essas formulazinhas. O que a gente quer maximizar? A gente quer maximizar a probabilidade de, dado as características x, ele ser da classe ωi. E isso vai ser respondido lá pela regrinha de base. se a gente cortar algumas coisas, eu não estou escrevendo esse termo, então sempre imagine que tem um igual aqui na frente, né? Pede alguma coisa igual na frente, tá? Só para simplificar. E eu posso dropar esse termo aqui de baixo, porque ele vai ser igual em todas as situações. Então, me sobra esse termo aqui. Ok? Então, me sobrou esse termo. A gente sabe que esse termo aqui, que é da probabilidade condicional, vai ser modelado por uma gaussiana, em todos os casos para LDA e QDA. E a gaussiana é dada por isso aqui. A gente pega isso aqui e leva e substitui, né? Então, esse termo aqui vai ser substituído pela gaussiana. Copia esse termo aqui. Ok? Super simples. aí a gente vai fazer uma aplicação de log. Professor, por que essa aplicação de log? Bom, primeiro deixa eu explicar o que acontece. Então, quando a gente aplica log, a gente vai separar esse termozinho, vai virar log de 1 raio de 2. Este termozinho aqui vai virar log isso aqui. lembrando que pelas propriedades do log, né? Vamos procurar aqui propriedades do log. Log em propriedades imagens, uma multiplicação vira uma soma. Alguma coisa x dividido por y vira uma subtração e assim sucessivamente. A única coisa que eu estou usando aqui é usando essas propriedades básicas do log, tá? Que a partir dessas propriedades básicas, inclusive, eu posso derivar outras propriedades, mas basicamente é a aplicação das propriedades do log para transformar aquele calculozinho aqui, tá? Então, eu acabo baixando esse termo, acaba virando. Tudo que está no exponencial natural simplesmente dropa para baixo e log desse último termo, ok? O que que é mais importante nessa aplicação de log aqui? É que esse vezes virou mais. Ah, professor, por que que isso é importante? Deixa eu abrir um material aqui que a gente já vai lembrar certinho do porquê isso é importante. Abrindo o material do Naive Base e chegando até aqui. Percebam que nesse caso aqui, gente, eu tenho probabilidade vezes probabilidade vezes probabilidade vezes probabilidade vezes probabilidade. Quando eu faço algo menor que 1 vezes algo menor que 1, 0.1 vezes 0.1 dá 0.00 alguma coisa. Tanto é que isso aconteceu aqui, números quebrados, menores que 1, porque 2 dividido por 9 dá menor que 1, acaba dando 0.00 alguma coisa. Ok? Mas e se eu tivesse 50 termos? Aqui eu tenho só 4 características. Se eu tivesse 50 termos aqui, seria, isso aqui viraria um 0.000000001 ou 0.53. Ok? Então quanto mais termos eu multiplico, mais eu vou deixando isso aqui, mais a tendência disso aqui se aproximar a zero. Isso é bastante ruim porque eu vou ter problemas numéricos. Então esse produtório que é vezes, 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 não é bom de acontecer. E isso o nosso log resolve porque o produtório vira um somatório. Ah, como assim, professor? Aqui, um produtório log de x vezes y vira um somatório de log das partes. É apenas aplicação das propriedades log. Deixa eu limpar um pouquinho aqui o negócio. Então, aqui eu só vim aplicando as propriedades basicamente tropei. Aqui eu não escrevi, você tem que imaginar que tem a igual na frente. Aqui eu substituí esse cara pela gaussiana e aqui eu apliquei as propriedades do log em cada um dos termos, parte da frente. Eu separei esse termo aqui porque isso aqui é constante. 1 sobre raiz de 2 π é sempre o mesmo valor, π não é uma variável. isso aqui depois inclusive a gente vai dropar. Vocês percebem que isso aqui não aparece aqui embaixo. Eu trago esse cara para cá na frente e esse restante eu copio. Então, daqui para cá eu só dropei essa constante. Alguma constante não muda nada na nossa formulação. e daí eu fiz esse log separado aqui porque o sigma depende da classe. Se a classe for zero o sigma vai ser um valor, se a classe for um o sigma vai ser outro valor. Aqui também depende da classe e a probabilidade a priori também dependendo da classe. Então, eu não posso dropar esses caras. A propriedade do log para o exponencial é simplesmente o exponencial deixa de existir. Então, está muito simples. Vezes vira mais e log desse último termo. Enfim, é apenas aplicação de propriedade log nessa formulação. Para quem não lembra, volta lá no segundo grau. Isso aí aprende-se no segundo grau e nunca mais usa. Estamos usando aqui. E a gente tem a nossa formulação para o nosso LDA no caso um B. Por que um B? Porque a nossa gaussiana aqui é um D. Ok? Vejam que esse X aqui não é um vetor. Ele é uma variável normal. Vejam que desse um D o que esse um D está aparecendo para vocês? É uma variável X menos média dividido por desvio padrão. OK? Então a gente pode fazer estender essa formulação um D para uma formulação ND. Se a gente normaliza cada uma das características pelo seu desvio padrão, a gente simplesmente está tirando a importância dessa característica dentro da noção de distância. todas elas valem igual. E se eu não tenho nenhuma informação de covariância aqui, então eu tenho o que a gente chama de naive base. Porque nessa formulação aqui de trás eu não tenho nenhuma informação de covariância. ou seja, estou assumindo que todas as minhas características são independentes. Ou seja, eu estou ignorando a relação entre as características. Isso vai ficar mais claro lá para frente. Vamos para o caso 2D ou ND. Uma gaussiana N dimensional pode ser escrita desta forma aqui. Uma forma mais fácil de escrever isso aqui é assim. Então vejo que a gente aqui tem uma gaussiana N dimensional. Já mostrei para vocês em outras aulas essa gaussiana. Então essa fórmula aqui é simplesmente a fórmula da gaussiana N dimensional onde eu tenho uma matriz de covariância invertida e uma matriz de covariância aqui também. Ok? Ok? Então para múltiplas classes o que a gente tem? Para cada classe a gente tem um vetor de média e a gente tem uma matriz de covariância. Então a nossa probabilidade condicional a nossa verossimilhança nosso likelihood tudo o mesmo nome ela pode ser dada por essa fórmula aqui que é exatamente a fórmula da gaussiana N dimensional. Se alguém ficou com dúvida aqui volta lá nas aulas da gaussiana. Então a gente tem aqui a nossa gaussiana N dimensional e ela vai dar os nossos likelihoods. Vamos de novo aplicar na fórmula então eu tenho a fórmula dada por NaiveBase drop esse cara então alguma probabilidade igual só a parte de cima vou aplicar log nesse termo e o log nesse termo log log de um produtório vira log de somatório esse cara aqui fica igual certo este cara aqui log de p de x na realidade é a nossa gaussiana e aí eu pego a fórmula da gaussiana então log de p de probabilidade de x dado que é uma classe aplico log nesse termo isso aqui passa multiplicando na frente aplico log neste termo aqui então esse um meio passa multiplicando aqui na frente tudo que está no exponencial cai fora do exponencial e aquele produtório aqui vira somatório ok então simplesmente aplicação do log mais gaussiana e aí eu posso simplesmente dropar algumas constantes então esse cara foi parar aqui na frente por conveniência e este carinha primeiro aqui log de d dividido por 2 log de 2 isso aqui é constante porque d é a quantidade de dimensões minha pi e é pi então é constante eu posso dropar eu fico com o meio log de ci menos isso aqui ok essa é a nossa formulação para o caso n dimensional ou seja é aquele caso onde a gente tem n características a gente não tem uma só e aí se vocês observarem esta parte do termo aqui o que que isso aqui se parece vocês já viram nas minhas aulas se parece com a distância de Mahalanobis então aquela parte daquele termo é a distância de Mahalanobis simplesmente que também pode ser escrita dessa fórmula aqui anotação vetorial lembra que eu já expliquei bastante inclusive essa formulação não aqui não tem depois a gente vai chegar mas aqui é simplesmente anotação vetorial ou um pouco mais conveniente da Mahalanobis então o que que eu posso concluir com isso se eu usar uma distribuição gaussiana multivariada é simplesmente então se eu usar uma distribuição gaussiana multivariada um classificador QDA é simplesmente a distância Mahalanobis do ponto para o centróide ou seja tem muito a ver com o classificador do centróide mais próximo usando a distância Mahalanobis então se eu pegar um classificador de centróide mais próximo e usar distância Mahalanobis imaginando algumas premissas que depois a gente vai ver eu tenho basicamente o QDA ok olha que bacana onde a gente chegou então existe uma relação aí entre o classificador Mahalanobis e o classificador do centróide mais próximo aliás o classificador Mahalanobis não o classificador QDA bom vamos partir então desta formulação aqui que é a formulação mais geral porque ela funciona para N classes né então pegando essa formulação geral aqui ok vamos imaginar vamos ter três casos na verdade vamos imaginar o caso 1 no caso 1 todas as correlações são matriz identidade ou seja a minha variância meu desvio padrão é unitário entre as próprias características e eu não tenho correlações entre minhas características correlações nulas em sendo correlações nulas significa que as variáveis são independentes né exemplo de novo exemplo de variável independente cor dos olhos e altura da pessoa não tem dependência mano caboclo exemplo de variável dependente altura e peso se a gente imaginar então que os dados estão normalizados via zscore ok vocês lembram que a normalização zscore joga todo mundo para variância de padrão unitário e eu não tiver dependência entre as variáveis ou seja ou pelo menos eu assumi que eu não tenho dependência das variáveis eu vou dizer que a minha matriz de covariância é igual a matriz identidade ok se eu assumir isso aqui esse cara aqui vira matriz identidade um log de matriz identidade é uma constante drop se eu assumir que é a matriz identidade o inverso da matriz identidade é a própria matriz identidade e a matriz identidade multiplica qualquer coisa multiplicada pela matriz identidade é qualquer coisa ela é nula no cálculo mesma coisa que multiplicar alguma coisa por 1 drop também dropando isso me sobra o que log a priori e menos 1 meio disso aqui ok eu chego nessa formulação então para quando a matriz identidade quando eu assumir que a matriz de covariância é uma matriz identidade ou seja estou com meus dados normalizados por zscore porque daí eu consigo essa variância unitária e que eu não tenha correlações posso assumir isso aí outra coisa que eu posso assumir é que as minhas probabilidades a priori são todas iguais e aí eu posso dropar esse cara aqui também ficando com essa formulação aqui embaixo tá isso me leva ao que isso me leva a dizer que qual é a probabilidade de eu pegar qualquer pessoa aqui no Brasil e ela ser homem ou ser mulher a gente sabe que estatisticamente tem 52% de homem e 48% de mulher mas eu poderia assumir que é meio a meio se eu assumir que é meio a meio somar 0,5 em um ou em outro tanto faz porque é igual então eu posso dropar esse cara e eu posso ignorar também esse menos um meio aqui porque afinal de contas é uma constante então eu fico com essa formulação aqui alguns livros eles multiplicam vezes 2 menos 2 menos 2 vezes 1,5 isso aqui some daí os outros termos que estão aqui viram 2 aqui atrás mas aí tanto faz eu posso simplesmente dropar ou multiplicar tudo por menos 2 então a minha probabilidade de ser do grupo I da classe I dado meu x é dado por isso aqui gente o que é isso aqui isso aqui é distância euclidiana escrita de notação na forma de notação vetorial distância euclidiana do ponto para a média da classe opa se eu estou calculando a distância do ponto para a média é porque eu estou calculando a distância euclidiana do ponto para centróide isso aqui também é o classificador de centróide mais próximo euclidiano com distância euclidiana ok então se a minha matriz de correlação for identidade e os meus dados para todo mundo inclusive para todas as classes e os meus dados estiverem normalizados e eu assumir que a probabilidade a priori é igual para todo mundo eu caio no classificador de centróide mais próximo com distância euclidiana e também isso também é equivalente ao naive base ok porque a gente caiu nessa mesma formulação no naive base né gente porque a formulação na naive base é justamente fazer o que assumir gaussianas aí no meio tá então o que a gente tem é exatamente isso aqui eu tenho duas gaussianas uma duas uma para cada classe vermelhinha e branquinha e minha superfície de decisão ela é linear olha só que bacana ok para esse caso ó se a matriz de covariância das duas distribuições são iguais e proporcionais a matriz de identidade então as distribuições são esféricas no caso 3D e também esférica no caso 2D obviamente e a superfície de decisão é linear essa figura está no livro do 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 descarte tá que explora bastante essa brincadeira aqui a probabilidade a priori caso vocês não descartem isso aqui a probabilidade a priori a probabilidade a priori muda o ponto a linha onde vai ser feita a decisão tá então dependendo da probabilidade a priori eu acabo somando mais uma constante a essa linha né então essa decisão acaba tendo um shift acaba tendo um bias aí incluído né em 3D também o superplano passaria aqui né agora está passando mais longe ok não sei se dá para ver bem aí na figurinha agora vamos para um caso 2 o caso 2 é um pouquinho diferente eu estou assumindo que a matriz de covariância ela é a mesma para todas as classes ou seja eu não estou dizendo que ela é identidade estou dizendo que ela é a mesma ou seja eu ainda tenho se meus dados forem normalizados por Zscore eu ainda vou ter minha diagonal principal com desvios padrões unitários mas agora eu tenho covariâncias mas ela é a mesma para todas as classes como assim professor? estou fazendo um classificador de peixes quando o tamanho o comprimento do peixe aumenta a largura também aumenta independentemente do peixe pode ser um tubarão ou pode ser um lambari concordo que quanto mais comprido o tubarão é desenhar um tubarão aqui quanto mais comprido mais largo o lambari também quanto mais comprido mais largo embora em proporções menores mas eu continuo tendo essa covariação ok? então a classe tubarão e a classe peixe elas podem ter a mesma matriz de covariâncias eu assumo que esse ci aqui é igual em todas as classes então todos os ci são iguais e aí simplesmente eu posso fazer o que? posso dropar esse i porque agora eu estou assumindo que eu não tenho uma matriz de covariância para cada classe se eu dropar esse i esse log de c c é igual para todo mundo vira constante tchau ok? esse aqui eu tenho que manter faz parte da cálculo da distância então eu continuo com esse termo aqui dropei esse cara da frente aqui porque ele é uma constante e eu continuo com essa distância aqui ok? aqui faltou menos 1 na formulação tá gente? então esse é que a gente chama de LDA esse aqui também é LDA tá? nesse caso aqui também é LDA só que devido a esse LDA ter a matriz de covariância identidade LDA fica igual a na IVBase então eu posso chamar esse classificador assumindo matriz identidade pra todas as classes posso chamar ele tanto de LDA como de na IVBase gaussian na IVBase né? assumindo que ele é gaussian e aqui eu chamo de LDA tá? aqui a gente vai começar a entrar nos outros conteúdos ou nos outros conceitos que são os autovetores e os autovalores não vou entrar isso agora mas nesse caso a minha superfície de decisão ela continua sendo um hiperplano porém ela não é mais normal entre as classes o que que eu isso quero dizer continua sendo um hiperplano tá? a probabilidade a priori ainda desloca esse hiperplano beleza? também um desenho do do errado agora quando eu assumo né? que realmente eu tenho matriz de covarianças diferentes como é quando que eu vou ter matriz de covarianças diferentes? ah eu tô querendo classificar entre peixe e peixe e uma pessoa não peixe e livro né? quando um peixe aumenta de comprimento sua largura também aumenta quando o livro aumenta de comprimento a largura também aumenta? acho que não então vejam ou um exemplo melhor ainda peixe e agora me fugiu me fugiu os exemplos mas sei lá peixe e tubo de creme quanto maior o tubo de creme mais largo ele é será que isso é verdade? será que essa matriz de covariança é igual para todas as classes a classe peixe e a classe bola? ok? então nem sempre essa matriz de covariança é igual para todas as classes se eu tô classificando entre peixes eu tenho o lambari tem o tubarão tem o atum faz sentido eu imaginar que essa matriz de covariança é igual para todo mundo porque todo mundo tem mais ou menos o mesmo comportamento ok? agora se eu estiver fazendo um classificador entre peixe e bola talvez não talvez essa matriz de covariança seja diferente cor dos olhos cor dos olhos pessoas tem cor dos olhos azul verde e castanho vou fazendo um classificador entre pessoa e gato já gato também tem olhos coloridos peixoa, gato e peixe já os peixes tem olhos só marrom então a matriz de covariança entre os peixes talvez não seja a mesma da matriz de covariança para os homens para a característica olhos ok? então determinadas classes essa matriz de covariança ela é diferente então a matriz de covariança para a classe I é diferente da matriz de covariança para a classe J então eu acabo usando essa formulação como um todo isso aqui vai se manter isso aqui vai se manter porque é importante agora eu tenho uma diferença aqui nesse cálculo então simplesmente a minha classe GI vai ser dada a minha probabilidade para a classe GI vai ser dada por essa formulação como um todo apenas copia ok? e nesse caso a superfície de decisão é quadrática ah professor mas eu normalizei se eu normalizei eu vou ter obrigatoriamente isso aqui não porque agora a gente está calculando a matriz de covariança dentro da classe então por mais que todas as suas amostras possuam desvio padrão 1 depois normalizado dentro da classe ela pode variar ok? tá? e a nossa pode acontecer isso aqui esse tipo de superfície de decisão veja que agora eu tenho gaussianas diferentes porque são probabilidades diferentes né? tenho não estou mais assumindo a mesma gaussiana né? são gaussianas que variam de forma diferente dependendo se a classe aqui é azulzinho ou pretinho se ela varia de forma diferente eu também tenho uma superfície de decisão que é essa minha linha vermelha diferente percebe aqui que é quase um classificador centroid mais próximo com distância amarrada a lobes centroid está mais ou menos aqui centroid está mais ou menos aqui ok? qualquer ponto esse ponto aqui vai estar mais próximo daqui esse vai estar mais próximo daqui esse vai estar mais próximo daqui porque a tendência é que coisas longe desse eixo aqui sejam muito distância lá pela distância Marlonovski penaliza os eixos que tem uma variância menor aí ok? aqui um outro exemplo dá para imaginar bem aqui uma distância Marlonovski funcionando aqui um outro exemplo também ok? então dá para imaginar bem como é que funciona no caso 3D a gente tem um hiperplano se for decisão linear e uma superfície de decisão aí é quadrática se for usado aí matrizes de correlação diferente não só esse caso vários tipos de superfície de decisão pode ocorrer assim assim desse jeito em várias formas tá? se for multiclasse é porque eu tenho várias gaussianas uma empilhada em cima da outra e eu tenho minha superfície de decisão dessa forma aqui né? ok? a gente já viu inclusive lá no Naivebase né? lembra que o Naivebase Naivebase ele não assume absolutamente nada disso né? o Naivebase não diz muita coisa na verdade o Naivebase diz o seguinte né? Naivebase assume que as variáveis são independentes pois aqui o LDA tanto o LDA como o QDA não né? não assume tá? essa que é a diferença do Naivebase para o LDA e QDA Naivebase assume independência sempre embora e aí que tem uma confusão né? embora alguns materiais que vocês acharem na internet vão dizer que a superfície de decisão do Naivebase pode ser quadrática tá? mas para ela ser quadrática tem algumas premissas ali que devem acontecer que é justamente você colocar essa informação das covariâncias aí no meio enfim um nome que pode vir a confundir vocês é da análise discriminante de Fischer que Fischer discriminante de análise e linear discriminante de análise normalmente são usados de forma intercambiável mas se vocês pegarem o artigo original do Fischer a descrição da análise discriminante é um pouco diferente porque ele não assume algumas coisas que o LDA assume que é principalmente a questão de os dados serem ou seguirem uma distribuição gaussiana e ou terem covariancias iguais no caso do LDA ok então apesar de você chamar a análise discriminante de Fischer de LDA devido ao que você assume são coisas diferentes ok vamos para um exemplo eu acho que fica mais claro depois vocês podem pegar esse exemplo e voltar tentar entender vamos dizer que esse que seja nossos dados de treinamento eu tenho sete amostras quatro da classe um três da classe dois dessas sete amostras eu posso calcular a matriz de covariância óbvio e da matriz de covariância fazer a sua inversa tranquilo né e também dessas sete amostras eu posso calcular a média e posso calcular a média e obviamente o número de grupos aqui é dois ok se eu for fazer a aplicação do LDA que é dado por aquela fórmula aqui de cima lembrem LDA é o caso dois assume que as matrizes de correlação são iguais classificação de peixe vezes peixe então eu vou assumir essa formulação aqui de cima que também pode ser escrito lembre se eu multiplicar tudo isso aqui por menos dois esse cara dropa e esse cara vira um dois aqui na frente ok aqui o M pode ser escrito como Mi eu até prefiro Mi ok e o G de I pode ser a probabilidade posterior é a mesma fórmula então a gente vai pegar para classificar então a gente já tem a matriz de covariance inversa e as médias que é o que a gente precisa aqui precisa da matriz de covariance faltou o inverso aqui né matriz de covariance inversa e a gente precisa das médias e obviamente das probabilidades a priori que nesse caso eu não calculei mas é é muito simples aqui é 4 de 7 aqui é 3 entre 7 probabilidade a priori dado essa mostragem né esses grupos aqui qual a probabilidade de ser da classe 1 e da classe 2 sem olhar para as características são 4 chances em 7 e 3 em 7 então eu quero classificar esse exemplo jogar na formulazinha x 3 e 7 menos média vezes matriz de covariance inversa essa aqui vezes 3 e 7 média menos 2 vezes logaritmo de 4 dividido por 7 que dá isso aqui ok isso aqui vai dar um valor para a classe e a gente repete isso aí para a classe 2 porque a gente está fazendo para todo o GI né a classe 2 eu tenho o mesmo exemplo é o mesmo ponto querendo saber a classe 6 e 7 menos média da classe 2 que é essa aqui desculpa eu não coloquei a média da classe 2 está aqui a média da classe 2 tem que calcular média por classe a matriz de covariance inversa que eu usei a mesma olha só são iguais ok isso média e probabilidade a priori de 3 por 7 duas vezes é isso aqui inclusive aqui está errado é um menos não sei não não mais e aí eu vou ter meu resultado isso aqui vai dar um valor isso aqui vai dar outro a gente vai escolher o maior se a gente for para o QDA isso é o LDA se a gente for para o QDA o que eu vou assumir é que agora a minha matriz de covariance vai ser calculada em cima apenas dos exemplos da classe 1 matriz de covariance apenas em cima dos exemplos da classe 2 e obviamente eu vou ter a matriz inversa de cada uma delas e o resto continua igual ainda tenho a média calculada para cada uma das classes e ao priori vou aplicar na fórmula então o que muda desta aplicação desse calculozinho do LDA para o QDA muda que é no QDA eu tenho isso e isso aqui vai variar então essas duas matrizes aqui vão ser diferentes no QDA no LDA elas são iguais e no QDA eu tenho mais um termo aqui na frente que é esse termo aqui ok se a gente for fazer vocês podem fazer no lápis aí verificar o QDA a probabilidade de ser 1 é isso aqui de ser 2 é isso aqui então a gente escolhe o maior classe 2 para o Fischer na verdade LDA aqui está errado para o Fischer a probabilidade de ser 1 é isso de ser 2 é isso então também é da classe 2 para o BIS que é o LDA assumindo matriz identidade ou seja some com esse cara daqui e some com probabilidade a priori assume-se que é igual tenho este valor e este valor também classe 2 ok então vejo que as formulações para o QDA e para o LDA são as mesmas beleza quer dizer são diferentes mas em todas elas funcionam para esse caso pelo menos todas elas classificaram na mesma classe não é sempre que isso vai acontecer agora deixa eu abrir o Scikit então o Scikit a gente viu o Naive lembrando que o Naive assume a independência condicional se a gente voltar lá em classificação a gente vai ver o que linear e quadrante que análises olha aqui tem um item uma sessão inteira 1.2 que tem inclusive essa mesma figura que eu peguei de lá para a análise discriminante linear lembrando análise discriminante linear matriz de covariance igual para todas as classes se eu fixar ou variar a covariance ele simplesmente vai ignorar essa matriz de covariance diferente a cada uma e a minha classificação vai ser linear sempre mas o que eu fiz é linear porque eu estou assumindo que elas tem a mesma cara a distribuição tem a mesma carinha está vendo são elipses é a mesma carinha obviamente varia-se a média mas a correlação entre elas é igual para as duas classes já no QDA se a correlação for igual para as duas classes eu continuo com linear mas se a correlação for diferente nesse caso aqui correlação assim e aqui correlação assim daí eu tenho uma superfície de decisão quadrática tá então o QDA acaba caindo no LDA caso a matriz de correlação seja igual e o LDA acaba caindo na IVB caso a matriz de correlação seja a matriz de identidade essa que é a regra geral e aí vocês verem que tem as formulações aqui exatamente as mesmas formulações que eu estou usando lá talvez alguns detalhes de anotação mas aqui inclusive ele faz tanto o LDA como o QDA derivam da parte probabilística o QDA corresponde a essa formulação que é a mesma que está lá atrás é uma constante aqui mas é para evitar alguns erros numéricos simplesmente e aqui relação entre o QDA e na IVBase então o QDA se o QDA assumir uma matriz de covariência diagonal ou seja identidade então as entradas são condicionalmente independentes não necessariamente identidade ela vai ser identidade se os dados estiverem normalizados mas pode ser que não então o classificador equivalente é um classificador gaussiano do tipo gaussiano da IVBase e o LDA é um caso especial do QDA aonde as gaussianas de cada classe assumem a mesma matriz de covariência então a matriz de covariência TK é igual simplesmente o E e aí você pode sair dropando variável inclusive você pode reescrever tudo isso aqui de uma notação um pouco mais complexa dessa forma aqui vai ser brincadeira voltando aqui no slide principais algumas conclusões bem rapidamente LDA e QDA funcionam muito bem para atributos numéricos e eu preciso que eles sejam numéricos porque senão não tem como calcular matriz de correlação e médias já o classificador gaussiano não necessariamente gaussiano não o classificador na IVBase não necessariamente precisa ser numérico porque esta tabelinha aqui pode ser montada a partir de características categóricas como foi feito aqui inclusive mas para o LDA e para o QDA eu preciso que sejam numéricos porque eu estou assumindo na distribuição gaussiana e aí não tem como necessariamente simétricos eu não falei ainda mas existem algumas características que não são simétricas tem suporte a probabilidades a priori embora eu possa não usá-las assume que os atributos são igualmente importantes se você colocar muitos atributos irrelevantes isso aqui pode ser um problema e eu posso usar isso aqui como seleção de atributos tanto do tipo wrapper como do tipo embarcado e a gente vai falar sobre isso em outras aulas a gente é capaz de classificar valores ausentes para isso é necessário que eu modifique a matriz de correlação quando for classificar valores ausentes tem que eliminar aquelas linhas e colunas das correlações da matriz de covariance inversa então implica que eu tenho que ficar recalculando a matriz de covariance inversa é robusto a ruídos isolados então se eu tiver alguma característica que seja ruim ou seja um antilayer vai afetar poucas probabilidades também é robusto atributos irrelevantes também porque afeta poucas as probabilidades e a complexidade é n cúbica porque n cúbica inversão de matriz aqui a inversão de matriz é bem custoso então para para a etapa de treino n cúbico para a etapa de classificação é o de n eu tenho que fazer multiplicação de matriz vantagens é que ela assume a hipótese de dependência de atributos diferente da naive base que não assume a dependência ele é determinístico então se você rodar 20 vezes vai dar sempre o mesmo resultado isso é ótimo para fazer testes ele é não parametrizado e ele é melhor que o naive base especialmente com atributos correlacionados ok então essas são vantagens bastante interessantes do classificador LDA e do classificador QDA não tem hiperparâmetro também não é parametrizado não ter hiperparâmetros ok gente depois eu volto com um vídeo aqui implementando essas coisas mas por essa aula somente isso muito obrigado e até mais